Eu tô imaginando, daqui a pouquinho, vocês estão vendo minha tela ainda, então? Todo mundo tá vendo minha tela? Sim, tá aparecendo. Tá, então, eu vou falar sobre a tarefa 4. A 1, 2, 3 foi a que vocês fizeram, tá certo? E eu vou pedir pra vocês colocarem lá só a imagem do diagrama que vocês fizeram, só isso. A 4 é a que eu vou explicar agora. Então, basicamente, o que eu vou pedir pra vocês fazerem? Vocês vão encontrar dois serviços do JOS interessantes. Interessante significa, primeiro, não vale copiar os que eu mostrei em sala. Eu sei que vocês queriam usar isso, mas esse não vale copiar. Segundo, acha um negócio que tem uns parâmetros de ida e de volta, não um negócio que tu operasse, assim, que você não passa parâmetro nenhum e... sabe? Então, você vai... o critério é, tente achar dois serviços do JOS interessantes, que recebam, no mínimo, dois parâmetros, certo? E execute pelo menos uma consulta em cada um deles, tá? E apresente para cada serviço. Então, isso aqui é o que eu peço pra vocês apresentarem de cada serviço, essas coisas aqui. Então, aqui no... na parte de como submeter o trabalho, eu tenho um exemplo de como eu quero essa tarefa 4, certo? Aqui estão as outras três, inclusive... Ah, não, peraí. Aqui estão as outras três, tá vendo? Eu estou dizendo que eu quero imagem, na tarefa 1, 2, 3. E na 4, tem aqui um... a especificação de como eu quero e um exemplo, tá? Então, eu vou repassar com vocês aqui um serviço que eu usei lá, que é o XKCD. E eu quero que vocês acompanhem, porque eu vou mostrar como é que vocês vão pegar todos os dados que eu quero, certo? Então, olha só. Tem até um negócio que eu não mostrei no vídeo, que eu vou mostrar aqui. Quando você entra no NAPI, você já tem um catálogo de coisas que você pode acessar, tá? Algumas dessas coisas, elas não são livres. Não é que elas não são livres, elas exigem um registro. Você tem que registrar para poder acessar o serviço. E aí, ele pede um token, tá? É um processo um pouco mais complexo. Um lugar que eu vou bastante, porque tem bastante serviço aberto, é esse Open Data aqui, ó. Esse Open Data tinha uns que não exigiam token. Aí era mais fácil, tá? Vamos acessar aqui o serviço XKCD, que foi um que eu... Esse aqui, ó. Eu dou as tirinhas, certo? Então, só relembrando, né? Aqui à esquerda, ele mostra todas as interfaces que estão disponíveis, tá? E aí, eu vou escolher essa aqui, que é uma interface para você saber, para você receber um comic. Que é aquele que eu mostrei lá na... Aí, você pega o GET, porque eu quero o processo GET. É porque, às vezes, para o mesmo serviço, você pode ter GET, pode ter POST, pode ter mais de uma coisa, certo? Bom. Quando você entra aqui, é... Você tem lá a descrição do serviço. E você tem uma explicação do que você tem que passar como parâmetro, né? E o que que volta. E aí, você pode clicar em TRY IT OUT, para tentar, né? Bom, agora, eu quero que você expressa um negócio que eu não mostrei. Para você ver como é que você vai pegar tanto o que você envia, quanto o que você recebe de volta. Porque esse NAPI, ele mostra para você, basicamente, o que você recebe de volta. Mas ele não mostra o que você envia. E eu vou ensinar a técnica de vocês verem o que que você envia. Até porque isso pode servir no dia que vocês quiserem brincar de serviços, tá? REST. Então, olha só. Eu vou apertar o F12 aqui, tá? Não sei se todo mundo conhece o F12. Eu acho que o F12, ele abre essa aba aqui embaixo. Vocês estão vendo, né? Acho que sim, né? Vocês estão vendo minha tela, né? Estão vendo minha tela. Certo. Essa aba aqui embaixo, ela permite que você inspecione código, veja console de erros do navegador. Tem várias coisas do navegador que ele mostra aqui embaixo. Isso eu estou considerando que eu estou usando o Mozilla, tá? Se você usar o Chrome, ele também mostra, geralmente ele abre à direita, né? E aí você escolhe, porque dá para configurar para você ver embaixo também. E aí, eu vou aqui para a parte de rede. Essa parte de rede, ela fica monitorando chamadas na rede e respostas. Ele fica monitorando o que vai e o que volta. Como o navegador se comunica com as coisas por HTTP, né? Qualquer chamada HTTP, ele vai mostrar aqui embaixo, tá certo? Então, por exemplo, eu quero consultar a tirinha número 35. Eu vou escrever 35 aqui, na chamada. Eu não sei se todo mundo entendeu o que ele vai fazer. Nesse caso específico, ele vai jogar o 35 dentro da URI. Então, eu vou fazer um request aqui. Ele vai me mostrar a resposta, tá? Mas aqui embaixo no navegador, ele me mostra todo o processo, tá vendo? Ele me mostra que foi feito um get. Vocês conseguem ver ou está muito pequena a letra? Eu não sei se ele aumenta. Aumenta sim, ó. Vou fazer isso, ó. Vocês conseguem ver bem aí? Ele fez um get. Tá vendo? Ele fez um get para o napi.com. Porta 8443. O status é 200, quer dizer que a resposta veio com... Isso aqui é o status da resposta, veio com sucesso. O tipo de dados que ele me mandou foi JSON, tá certo? Aí tem o tanto que ele transferiu, o tempo, etc. Aí aqui você consegue saber se tem serviço que não está respondendo, consegue saber um monte de coisa. Se você clicar nele, nessa linha, se você clicar nessa linha, ele vai abrir uma tela de detalhamento da mensagem, tá vendo? Aí nessa tela de detalhamento da mensagem, você consegue ver, por exemplo, a mensagem que foi enviada e tudo, né? Assim, uma espécie de resumo, né? Aí aqui ele tem o cabeçalho da resposta e aqui ele tem o cabeçalho da chamada. Tá vendo? Eu pedi para vocês, lá no negócio, colocar... Eu pedi para vocês me documentarem o quê? O título do serviço. Aqui no meu caso, por exemplo, eu coloquei XKCD, tá vendo? Uma breve descrição. Eu quero que você faça a descrição, não vale copiar de lá. Então, você vai escrever aqui, ó. Serviço que recebe o número de uma das tirinhas do XKCD e retorna os dados da tirinha e a URL para a sua imagem. Tá? Uma descrição aqui. Tá. O URL completa da requisição. Essa é a URL da requisição que eu fiz, né? Que virou 35 e tal. Ah, André, mas como é que eu sei a URL da requisição? Bom, aqui em cima ele está me mostrando a URL da... Aqui, ó. No Getty. Ele me mostra aqui, ó, em File Name, a URL da requisição. Ele também me mostra a URL da aquisição no cabeçalho. Então, aqui no cabeçalho, ele tem a URL da requisição. Eu recomendo que você clique aqui em Raw, tá vendo? Aí ele vai mostrar o cabeçalho no formato bruto, tá? E aí aqui, ó, você vai ver a URL da requisição, tá vendo? Então, eu quero que você coloque aqui a URL da requisição, que é o endereço que ele chamou para pedir o serviço. Inclusive, se tiver parâmetro junto, bota os parâmetros, bota tudo, tá? Cabeçalho da chamada. O que é o cabeçalho da chamada? É esse cara aqui, ó, que se vocês olharem aqui, eu pego aqui. Agora, eu vou dar uma dica aqui, ó. Esse cara é meio chato. Se você marcar aqui, quando você soltar o mouse, ele desmarca, tá vendo? Ele é meio chatão, assim, às vezes. Então, o que eu faço, às vezes, para ele não mexer a paciência, é que eu marco. Enquanto eu estou marcando, eu dou Ctrl Z para ele copiar, tá? Então, tem essa pegadinha aí, tá? É meio chato isso, mas... Aí, gente, você está vendo que eu coloquei aqui o cabeçalho, ó. Ah, André, como é que você fez para ficar assim coloridinho, tá? Eu não sei se todo mundo reparou, tá? Mas, nesses templates que eu estou dando para vocês, deixa eu mostrar ele... Você pode pedir aqui para o... Para o... Para o GitHub e mostrar em formato RAW também, né? Então, eu vou pedir para ele... Mostrar o RAW desse careto aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar no RedMe. E vou pedir para ele mostrar em formato RAW, certo? Aí, ele vai mostrar o Markdown por trás, né? Quando ele mostra o Markdown, você vai ver que aqui, ó... É uma dica que eu não sei se todo mundo reparou, mas, por exemplo... Ah, eu quero que o cabeçalho HTTP saia com um desenho, com as... É o que a gente chama coloração por sintaxe, né? Do HTTP. Então, aqui eu boto três ondinhas e escrevo HTTP nessa parte aqui, ó. Então, tudo que está aqui dentro vai sair com cores, com a coloração de sintaxe do HTTP. Se for JSON, como aqui embaixo, ó... Eu escrevo três ondinhas JSON. Ele vai sair colorido como JSON. Tá vendo? Isso facilita muito a leitura, tá? Então, se você olhar lá, o resultado final, qual é? Quando você vê lá o negócio, né? Ele sai com cores bonitinhas, né? Aqui ele sai colorizado por HTTP, tá vendo? Opa! Fiz alguma bobagem. Nem sei mais o que eu fiz, tá? Não, não é mais... O que é isso? O que ele fez aqui? Ele está me zoando, por acaso? Pronto. Acho que é isso. Tá certo? Bom, então esse é o cabeçalho da chamada. Vocês podem ir fazendo aí. Vocês estão fazendo aí? Estão acompanhando? Como é que eu pego o cabeçalho da resposta? Eu posso pegar o cabeçalho da resposta aqui embaixo? Posso. Mas se você quiser, essa parte, ele dá toda arrumadinha aqui mesmo. Tá? Então, ele mostra aqui qual foi o cabeçalho da resposta. Tá vendo? Aí você pode copiar esse cabeçalho da resposta. E isso vai virar isso aqui, ó. Que é o cabeçalho da resposta. Tá? E você pode pegar o corpo da resposta. Certo? E colocar aqui. Tá certo? Bom. É um exercício simples, mas eu fiz ele para ser uma oportunidade de você dar uma... Prestar atenção também. Não é só copiar e colar. Tente entender o que que ele fez. Tá vendo? Então, isso aqui é um cabeçalho de uma chamada get. De uma chamada http. Seguindo o rest. Tá vendo? Lembra que eu falei que ele tem um cabeçalho com get? Porque é uma das operações que ele faz. Eu tenho a URL que eu quero chamar. E aqui http2. Aí tem outros detalhes da chamada. Quem é o host, agente, tarará, linguagem, encoding, né? Então, isso tá aqui no cabeçalho. Essa aqui é o cabeçalho da resposta. Tá vendo? É o que vem na resposta. Então, você pode também dar uma... Prestar atenção nesse cabeçalho da resposta, né? Tem várias coisas. Data. Tem vários detalhes da resposta que ele recebeu. Isso aqui é o conteúdo. Porque isso aqui é só o cabeçalho. Isso aqui é o conteúdo. Tá vendo? É aqui que vem os dados. Isso aqui é JSON. Então, isso aqui é o mês, o número, papapá. Tá vendo? Isso aqui é uma resposta JSON do XKCD. Tá? Bom, a ideia é vocês trabalharem em cima disso. Não sei se vocês querem fazer e ir fazendo aí. Quem tirou a dúvida pode tirar a dúvida agora. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Todo mundo entendeu essa parte de serviços? Queria fazer alguma pergunta? Ah, uma questão importante. Eu mostrei o N... Esse... NAPI, tá certo? Pode fazer no Postman ou em outro software que eu uso para fazer isso? Pode. Você pode fazer no software que você quiser. Tá certo? O Postman é legal se vocês tiverem a intenção de, no futuro, ter um software, né? Por exemplo, o Postman é o software que eu uso com a minha equipe de desenvolvimento para o sistema. Eu vou ver se um dia eu falo sobre ele. É um sistema que eu tenho e estou desenvolvendo, que é grande. Para catalogar os serviços, para controlar os serviços, a gente usa o Postman. Tá? Então, você pode também instalar o Postman e usar o Postman. Ah, eu posso usar para essa tarefa? Pode. Eu vou capturar a tela aí do Postman para você entender como é que você usaria o Postman. Tá? Para fazer atividade se você quiser, porque você aí pode aprender, aproveitar e aprender a usar o Postman, tá? Para fazer a chamada, eu acho que... Porque o Postman também funciona na web, mas eu acho que o Postman da web é só de consulta. Eu não sei se ele executa as chamadas. Eu tenho a impressão que não. Mas esse Postman aqui, que é o Postman que eu mostrei, é o aplicativo que você instala na sua máquina. Ele permite que você faça as chamadas, analise as chamadas, tá certo? E aí, no Postman, ele também tem um catálogo, tá? Se você der um Create a Request aqui no Postman, tá? Ele vai... Não, não é esse não. Pera aí. Fiz alguma bobagem. Eu acho que você tem que ir aqui no menu no File, aqui em cima. Aí você tem que dar um New, é isso. Aí... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Em algum lugar... Tem um place... Ah, é essa API Network aqui, ó. Tá vendo? Nessa API Network, ele é que nem o NAPI, tá vendo? Ele tem um catálogo de coisas aqui, ó, Twitter, Foursquare, não sei o quê, SurveyMonkey, tá vendo? E aí você pode... Ele também vai te ajudar a criar uma API daquele tipo ali, né? Então, sei lá, tem vários aqui interessantes, né? Eu não sei quais que você consegue usar sem o token, né? O que eu mostrei no... Olha, Dropbox. Próprio Postman, tá vendo? Bacana. Então, aí eu usei... Eu escrevi aqui, né, no Search. Eu botei Coronavírus, né? Você vê que esse catálogo, ele tá bem atualizado, tá vendo? Aí eu achei esse Coronavírus API, tá vendo? E aí, se você der um nome no Postman, ele copia pra você. Então, aí você pode rodar, né? E você vai ter todos os serviços que o NAPI tem. O interessante aqui, eu não sei como fazer isso no NAPI, talvez você consiga criar uma conta lá, mas aqui no Postman, você pode criar suas próprias interfaces, porque quando você implementa os seus serviços, né? REST, você pode documentar eles aqui. E quando você trabalha em equipe, ele sincroniza pra todo mundo da equipe, pela rede, né? E aí, todo mundo consegue ter acesso e documentação pras mesmas APIs e aí consegue usar o serviço. Então, você pode usar também o Postman se você quiser fazer esse trabalho, tá? Eu não sei no caso do Postman. Aqui, ó, eu vou fazer uma chamada no Postman, né? Que eu já tinha feito. Que é esse da, por exemplo, Region Statistics, tá vendo? Aí você pode dar um send aqui. Ele vai fazer a mesma coisa. Aqui você tem o corpo da resposta, tá vendo? Que você pode copiar lá. Aqui você tem o cabeçalho da resposta. Só que eu não sei se ele tem no formato que você consiga copiar e colar. Ele tem no formato RAW. O RAW, ele tem o RAW do Buddy. Mas eu não sei se ele tem no RAW do Header. Seria legal que ele tivesse, né? Pra você poder colocar lá. Mas eu realmente não sei. Então, professor, tem... Tem alguém usar o Post? Tem um save response. Tem um save response à direita. Ah, o save response permite que eu faça isso, né? Save to a file. Bacana. Aí ele salva o JSON. Agora, isso ele salva o JSON do... Do conteúdo, né? Mas ele não salva o Header, né? Ah, não sei dizer. Eu nunca tinha usado, não. Eu vi agora. É só o conteúdo. Eu abri aqui. Hã? Eu salvei pra olhar aqui. É só o conteúdo mesmo que ele salva. É, então. É porque, na verdade, assim. Essa coisa do Header e tal, ela é educativa. Ela não serve na prática, entendeu? Ela é só pra você aprender a usar o negócio, né? Mas eu posso usar o Postman e dar um print no Header pra colocar lá? Caso eu queira fazer com o Postman? Como imagem, por exemplo? Pode. Pode, pode. Eu aceito. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Tá. Então, beleza. Só que o Postman tem outra coisa que eu não sei como é que faz, tá? Ah, ele mostra o header aqui da chamada também. Agora, se você for montar o header da chamada, pede pra ele mostrar os hidden. Tá vendo que tem hidden aqui? Pede pra ele mostrar os hidden. Porque aí ele mostra o cabeçalho da chamada completa. Senão, ele só vai mostrar a parte, vamos chamar assim, editável. Ué, por que ele não tá me mostrando aqui? O professor, se eu quiser fazer uma chamada de uma daquelas APs que precisa de token, tudo bem? Também. Também. Pode fazer, sim. Tá bom. Não tem problema. Eu só falei isso porque tem gente que não conhece o conceito de token. E aí... E cada caso de token é diferente do outro e tal. Eu não sei como é que usa token, senão ia ficar um negócio muito complicado no curso. Tá bom. Beleza. Mas pode fazer um serviço com token, sim. Eu não sei por que ele não tá me mostrando aqui o hidden, sinceramente, que ele mostrava pra mim. Não sei se eu tô fazendo alguma bobagem aqui. Mas eu queria que se vocês tirarem o print do header da chamada, eu queria que ficasse com os hidden também. Eu acho que deve ter alguma opção ali no menu VIO, lá na barra superior. Ah, eu tô achando estranho. Sabe por quê? Porque no meu... Eu cliquei nesse hidden e ele mostrou, simplesmente. Não sei se tem alguma coisa a ver com esse negócio no fio que implementei. Aqui era só clicar aqui e ele mostraria, teoricamente. Ele não tá fazendo nada quando clica ali, professor? Nada. Parece que ele dá uma mensagem ali pra ir no VIO. Deixa eu ver. Olá, VIO. Clique, tu viu. Ah, não, é só clique mesmo. É, era pra aparecer. No meu que deve estar bugado. Por alguma razão. Mas é isso, eu queria que vocês mandassem o header completo, tá? Beleza. Legal? É isso mesmo, professor. Aqui, só de clicar ele mostrou outros campos. É, então é o meu que tá bugado mesmo. Então, é... Bom, todo mundo entendeu o que é pra fazer? Sim. Tem alguém que tem alguma pergunta? Sobre isso. Tranquilo. Vou parar a gravação. Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar. A gente pode entregar até quando esse exercício? Hoje? Ou só semana que vem? Não, esse é sempre... O esquema é sempre o mesmo, tá? É sempre até sexta-feira. Beleza. Toda semana o ciclo é o mesmo, tá? É até sexta-feira da anterior à aula. Sempre é assim. É por isso que eu não divulgo isso. Tá? Porque quando eu expliquei lá no começo, no esquema de aula, eu expliquei esse esquema, né? Então, é sempre o mesmo esquema, tá? O esquema é igual ao das outras vezes no negócio, põe no seu GitHub e comita lá. Tá certo? E eu vou considerar a data que você comitou no seu GitHub. Tá? Ok? Pra saber se você entregou na data. Tá ok, professor. Tudo bem? Então, você não vai postar nada no Moodle. Agora, você vai ter que comitar no seu GitHub com a data correta, tá? Detalhes. Tá? Então, ok. Deixa eu só dar uns detalhes finais. Ok.